Gilgamesh foi lançado, eu já joguei com ele várias partidas, já testei várias coisas, builds, possibilidades e tudo mais Muita gente já jogou com ele, já testou ele, teve gente que gostou, teve gente que não gostou E aí Sirius, qual que é a sua opinião sobre o Gilgamesh? Neste vídeo aqui eu vou dar minha opinião pra vocês, eu vou falar pra vocês o que eu achei do personagem O que precisa ser melhorado e o que precisa ser nervado porque ele precisa de alguns ajustes Mas aí antes da gente começar esse papo bem legal aqui, você vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aí no canal Que a gente vai debater um pouquinho e eu quero saber também a sua opinião, já deixa aí de cara Você gostou do Gilgamesh? Deixem nos comentários Bem, pra eu falar do Gilgamesh eu vou precisar dividir alguns tópicos aqui O primeiro deles é o que eu achei do personagem E o que eu achei do Gilgamesh? De primeira mão já vou dizendo que eu gostei pra caramba Se tem uma voadora é incrível A voadora dele é meio meme? É meio meme, porque pô, você dá um bicudão no cara ali, é muito da hora, etc e tal Mas ela funciona muito bem pro contexto do jogo, tá? Tanto no 1 contra 1, quanto nas teamfights e tudo mais, a voadora é algo bem legal Tive dificuldades com ela, e eu vou falar sobre as dificuldades da voadora daqui a pouquinho Mas no geral é um personagem muito interessante, visualmente bonito pra caramba E jogabilidade do personagem é bem interessante Agora, tem alguns probleminhas que eu queria que vocês debatessem aqui nos comentários A Hyress disse que ele é um guerreiro E tá ali, ele foi lançado como um guerreiro E a Hyress tinha dito que ele era um personagem pra jogar na solo lane E ele também pode ser jogado na solo lane Só que tem algumas coisas que tem me incomodado bastante E eu vou começar a listar aqui as coisas legais E daqui a pouco eu vou falar as coisas que não são tão legais E eu queria que vocês deixassem também nos comentários aí Alguns pontos referentes ao que eu falei aqui Ou que eu vou falar nesse vídeo Porque é uma coisa que me incomoda, sabe? Tem algumas coisas ali que me incomodam bastante E até assunto pra vídeos um pouco mais elaborados Onde a gente vai falar sobre as classes do jogo e tudo mais Então vamos para as coisas legais do personagem Primeiro ponto positivo, voadora, né? A voadora é de fato legal É ali um meme? É um meme A gente dá uma voadora, acho legal Faz até barulhos Sai, dou uns gritinhos e tudo mais Só que é funcional pra caramba, tá? Você pode usar ela pra poder empurrar um adversário que esteja em cima de você Você pode usar ela pra poder emendar um combo Iniciar um combo Jogar o cara pra debaixo da torre Isso é muito bom Outro ponto positivo É que o personagem não é aquele personagem Que vai Por exemplo Ter um sustenho muito alto Que seja praticamente impossível de você lidar com ele Um exemplo aqui O Alan Chain Ele é um personagem que tem um sustenho tão alto Que às vezes você não consegue lidar com ele Porque ele vem pra cima de você Te bate ali, lutou E aí quando você tá matando ele Ele regenera uma grande parte da vida dele Então isso não tem neste personagem aqui Você vai precisar de muito dedo Pra poder brigar com o adversário Porque você não tem o sustenho tão absurdo assim Pra poder fazer esse personagem ser desequilibrado nessa questão Outra coisa que eu gostei muito É o visual O visual dele é incrível Maravilhoso Combina muito com o Smite Achei muito, muito, muito da hora E acho que o kit de habilidade dele Ele conversa muito bem Tá voadora Tem o buffzinho na habilidade 1 Que também dá um dano em área quando você ativa Tem um pulo Que precisa ser discutido também daqui a pouquinho E tem uma ultimate Que é funcional pro time Pode ajudar E isso daí é bem legal Então o personagem pra mim nota 8 Agora a gente vai entrar em uma coisa aqui Que eu gostaria que vocês viessem de coração aberto O Juga Mesh é legal Eu gostei Mas tem coisas ali que realmente não fazem o menor sentido Nós temos um guerreiro E isso tem que ser frisado A Harias falou assim Olha, vocês vão ter um guerreiro pra jogar na solo lane E ele funciona muito bem na selva Por que ele funciona muito bem na selva? Porque ele tem uma condição de engage muito facilitada Porque é um personagem que aplica controle na habilidade número 4 Que é ultimate Na habilidade número 2 E ele também tem uma mobilidade muito alta pra um guerreiro O pulo dele é um facilitador muito Mas muito desequilibrado Porque muitas vezes você pode dar o engage com o piscar E aí você tem o pulo E depois você pode usar o pulo pra correr atrás do cara E etc e tal A gente já discutiu isso aqui diversas vezes Às vezes o Havana faz isso daí Mas enfim O que eu queria falar? Onde eu queria chegar? Se você tem um assassino que dá um engage em cima de um mago Ou dá um engage em cima de um outro assassino Ou um caçador Ainda existe a possibilidade desses caras conseguirem se livrar ali desse gank Usando seus ativos Ou até mesmo contra-atacando Porque muitas vezes o assassino vai vir em cima de você E você pode dar um combo ali Por habilidade ou por sorte E eliminar esse assassino Ou até mesmo conseguir fazer só ali Você pode se livrar do combo do assassino do gank Ou até mesmo eliminar o assassino ali Só que com guerreiros não funciona assim O gank que você toma dos guerreiros Ele costuma ser bem desbalanceado Quando você toma um gank de um Erlan Chain A probabilidade de você sair daquele gank ali é muito baixa Baixa por quê? Porque você precisa fugir E é nisso que a gente tem que pensar Quando um guerreiro ganka um mago Ou um assassino Ou um caçador É muito difícil desses caras eliminarem o guerreiro Geralmente você sai desse gank aí Fugindo e não eliminando Por quê? Porque o guerreiro ele tanca mais Porque ele tem mais essa presença Não é que o guerreiro vai chegar ali e vai tomar um combo seu E vai morrer com facilidade Ao menos que você esteja muito forte Ele esteja muito fraco Então você tem um Gilgamesh com uma habilidade número 3 Que é o maior problema desse personagem na minha opinião Que é um pulo que eu acho que ele é muito longo E isso é uma crítica que eu faço a todos os guerreiros Eu acho que guerreiros não deveriam ter pulos tão longos E eu acho que ela tem um dano em uma área muito grande Talvez eu nerfaria ali um pouco do range desse pulo E diminuiria a área de dano E não a área de ação da habilidade Porque tem um buff que dá para os aliados ali Mas eu queria que diminuísse a área de dano É como se fosse, por exemplo Vamos colocar aqui Não tem a 2 do Danzaburu? É skill número 2 Que ele joga, aí o cara pisa Ele começa a tomar o controle E é puxado ali, certo? Eu queria que ela tivesse uma alteração Assim como essa habilidade do Gilgamesh Também tivesse uma alteração Porque hoje em dia o Danzaburu é quebrado Por causa dessa habilidade A 2 Que ele joga, o cara fica ali em cima Tomando o controle e tudo mais A área de dano da habilidade do Danzaburu É a área do meio Que é a habilidade número 2 Se ele jogar, ele só vai dar dano no meio, certo? A área de dano do Gilgamesh Deveria ser só uma bolinha no meio também Ao invés daquela área inteira Porque aquilo ali é um facilitador de dano pra ele Ele pode não pegar o adversário em cheio Mas ele continua acertando o adversário ali com dano Então deveria ter essa área de dano Como é a área de dano do Danzaburu E no Danzaburu, já estendendo aqui o meu comentário do Danzaburu Ele não deveria puxar na área inteira Como se estivesse puxando normalmente, tá? A área de puxar do Danzaburu Ela é uma área injusta Porque ela fica ali o tempo todo puxando o cara E ela deveria ter um ajuste progressivo, tá? Que tipo, ok, você tá na borda Você demora mais tempo pra tomar o segundo tique Pra não ser puxado facilmente Explicando aqui pra vocês, tá? Saindo um pouco do Jigamesh, mas indo pro Danzaburu Aqui já já eu volto pro Jigamesh Por exemplo, se você tá mais no centro da habilidade do Danzaburu Você toma os tiques da habilidade normais E aí você é mais puxado Se você tá mais pra fora O segundo tique que você tomar Ele vai ser um pouquinho mais demorado, entendeu? Porque você tá fora Não é que tipo, você acabou de pisar aqui Tum, tum, tum E você já é puxado pro meio, entendeu? E aí voltando no Jigamesh Então eu queria que a área de dano do Jigamesh Fosse mais no centro Ao invés de ser aquela área inteira Porque ela é muito grande E que ele tivesse uma redução No range Que é a distância desse pulo Porque aí sim a gente podia ver Ia poder ver Se esse personagem tem limitações Porque ainda não é possível A gente ver as limitações Desse personagem Porque você tem Um range com a habilidade número 3 Que é longo Pra um personagem Que tem uma ultimate em área Que tem uma área Na habilidade número 1 Quando ativa Que não é tão grande Porém é uma área muito próxima dele Ali Quem tiver próximo vai tomar dano Que tem uma voadora Que aplica controle E que ele pode usar também Esse pulo dele Pra dar dano naquela área inteira Embora não seja um dano tão alto Mas se você dá um dano Personagens que não tem tanta vida Vão tomar dano da mesma forma Mesmo que não seja um dano tão alto assim Mas pra esses personagens Este dano vai ser um dano significativo Eu pular de Gilgamesh Em algum guerreiro Ou guardião com defesa Não vai causar muito dano Mas pulando em mago sem defesa Talvez esse personagem Consiga ter um potencial Além daquilo que ele deveria ter Então você tem um guerreiro Que consegue ser resistente Embora ele não tenha Uma regeneração de vida alta Mas ao mesmo tempo Ele tem uma mobilidade muito alta E um controle muito alto Aplicando dano Em todas as habilidades Ele aplica na 1 Ele aplica na 2 Ele aplica na 3 Ele aplica na 4 Você tem problemas De jogar contra esse personagem Sendo se você estiver ali De mago Assassino Ou caçador Que é As classes ali Que são as classes Que mais sofrem com ganks Então ele acaba sendo Um personagem muito bom Na selva Embora ele tenha sido Projetado para jogar na solo Mas ele vai ser muito bom Na selva Porque ele aplica dano Com todas as habilidades Tem bastante controle E tem uma excelente Mobilidade Com a habilidade número 3 Que ela é realmente Ela é realmente muito boa Ela é de fato Muito boa Então assim Para encerrar esse vídeo Para não ficar muito longo Eu quero saber A opinião de vocês Tem que ser nerfado? Na minha opinião Tem que ser nerfado Tá bom? Personagem é legal É incrível Maravilhoso Gostei pra caramba Mas a Rareza Ela precisa parar De dar muito dano Em área Para os personagens Muita mobilidade Porque senão Vai ficar realmente Difícil de jogar contra E deixem nos comentários Vocês já jogaram com ele Já jogaram contra O que vocês acharam? Os meus comentários São esses E em breve A gente vai ter mais conteúdo Aqui de Gilgamesh No canal Tá bom? Deixa o like Um abraço Valeu E fui Tchau